E tamo de volta com mais Patenkaitos Eternal Wings and the Lost Ocean Bom, eu disse pra vocês que eu ia dividir esse jogo em duas partes Mas eu acho que não vai rolar dividir isso aqui em duas partes porque... Quer dizer, eu disse que eu ia zerar em uma tacada só, não é? Mas eu acho que não vai rolar Eu acho que não vai rolar zerar em uma tacada só Porque, assim como todo jogo de RPG, o final é grande, né? O final é sempre uma... É sempre uma duração muito maior do que a gente espera Então vamos lá, vamos tá dando início aqui ao... O plano para invadir Kor Hidrai Eu acho que já fizemos tudo que podíamos ter feito Eu não tenho mais nenhuma constelação pra devolver ali Depois eu vou procurar e ver o que a gente ganha por fazer todas as constelações Acredito que deve ter uma constelação espalhada por aí Eu não tô afim de pegar Sendo muito sincero Vamos ver se dá pra subir aqui, vamos lá Eu esqueci que o dragão fica aqui, né? O dragão fica bem aqui Vamos lá, vamos pegar o dragão Donde está você, dragone? Aí, vamos lá Acredito que não tem mais missão pra fazer, né? Vamos vir aqui, ó Só ter certeza Todo mundo nos 60 60 no máximo de deck 60 Tá todo mundo nível alto Não tem mais o que fazer Tamo pronto Let's go Deixa eu ver se o OBS não tá trolando Tá normal Simbora Vamos para Anuenue Que é lá que nós vamos preparar o ataque Para invadir Por Hidrae Acredito que as outras side missions Não sejam tão importantes Por isso que eu fiz apenas a da árvore genealógica Do velho Do Kuzman As outras eu não tenho interesse Vamos lá Vamos falar com o pessoal Preparar o nosso ataque Invadir a fortaleza do demônio Malpérsio O povo de Anuen Tá todo felizinho Mal sabem eles que o mundo pode acabar a qualquer momento Ah lá, o cara tá aqui, o líder Ok O que ele falou Que vista maravilhosa Precisamos da sua ajuda Para prevenir que o mundo caia A última batalha vai começar logo logo Meu amigo Vai começar agora Simbueiras Acabou Não tem mais quest para fazer Tá pronto para invadir Kornhidrae agora As forças das trevas aumentaram Os ataques duas vezes Precisamos ir rápido Carlos e Shelly Não temos mais tempo a perder Concorda, Mezenga? Concordo Vamos lá Bom, todo mundo tá aqui Nossa situação não é exatamente favorável De fato não é A nação e os remédios de cada Os remédios e a comida de cada nação estão acabando Nossos soldados estão exaustos Eles não vão durar muito tempo Temos que fazer algo De fato, temos pouco tempo sobrando Nossas desculpas por fazê-los esperar As preparações foram feitas Todas as ações estão prontas Então Estamos preparados bem na hora Muito bem feito Nós agradecemos sua assistência Você Você tem um plano para atacar o castelo? Você nos falou que Melody usava o poder das cinco ilhas para soltar o Magnus Eu sugiro que usemos o mesmo poder para contra-atacar o poder do deus maligno E para penetrar o escudo cercando o Porhidrae Você está sugerindo que concentremos o poder Remanescente da ilha e Joguemos o escudo? Exatamente Isso seria tolice Agora que o End Magnus foi liberado Cada ilha mal consegue flutuar com o que remanesceu do poder Se esse poder for For depletado A ilha vai cair Isso seria muito perigoso Nós estamos cientes desse perigo envolvido A não ser que façamos algo logo seremos condenados Temos que testar quais são nossas chances Então você precisará da minha ajuda Lord Rodolfo? O cara lá de Sadalsud? Você veio? É claro que eu vi Como eu poderia me esconder quando tenho uma batalha para ser vencida? Escutem ele Ele concordou em ajudar depois que eu ameacei ele O motivo não importa É a sua presença aqui que conta A propósito O que aconteceu com o Império? Quem está no comando? Não podemos esperar muito Muito deles Vamos ter que assumir a posição deles Só por precaução Mas agora que o Geldonblem se foi Não tem ninguém liderando o povo de lá Para o seu potencial Eu não tenho certeza quanto podemos cumprir com o poder das quatro ilhas Mas precisamos fazer isso Precisamos fazer o que pudermos Não tem como voltar Isso vai provavelmente ser a primeira e última vez Que qualquer um tenta tal feito Vamos nos juntar E dar tudo o que temos aí Para que possamos lembrar Como mencionado mais cedo Vamos cuidar do escudo Esperar uma abertura e invadir diretamente Cor-Hidra Eu imploro, por favor, salve minha melodia Salve a alma dela Nós iremos Vamos fazer o melhor Será que dá para salvar a Melody ainda? A última batalha vai ser amanhã O destino do mundo está em nossas mãos Tem uma coisa que eu não entendo Melody e Malperso parecem estar vinculado Pela mente de alguma maneira Alguma ideia de como Sim, ela usou o Gildoblame para descelar Os cinco Magnus E ressuscitar Malperso Não tenho dúvida disso Talvez ela tenha linkado com o Magnus lá em Mira Isso é possível De acordo com o Giacomo, o Dr. Georg tinha um poder especial Provavelmente induzido pelo Magnus nas cavernas de lava Ele devotou a vida inteira dele aos experimentos como se tivesse possuído Até que ele criou o Kalas e a Fi É verdade, né? Talvez a Melody tenha nascido com a mesma parada que o Georg nasceu Qual o seu ponto? Meu ponto é que alguma coisa me diz que ambos Melody e o Georg Foram controlados pela vontade de Malperso Se eles estivessem cientes ou não Sim, talvez E ainda assim, se esse fosse verdadeiramente o caso Seria bem emblemático Em um lado temos Melody e seus Asseclas Tentando liberar o End Magnus e tomar o controle do mundo E do outro lado temos o Dr. Georg tentando criar um ser Que poderia destruir Malperso Se ambos estão sendo controlados por Malperso Por que eles estariam em contradição? Caramba Isso é estranho Agora que você mencionou Os experimentos de Dr. Georg buscavam criar o Magnus da vida Isso seria exatamente o oposto do End Magnus Que são símbolos da morte e destruição Meu ponto é que o Kalas e Malperso podem ter sido destinados a lutar um com o outro Nesse sentido, Kalas poderia ter sido um mau agouro para o Malperso Um Maralto da destruição dele É assim que o mundo é O quê? Ok A vida de todo mundo entra em contradição de vez em quando O desejo De ser sincero e leal aos outros e a urgência de largar tudo E se importar com absolutamente nada Queremos ser livres Mas também queremos se sentir seguros Nós queremos proteger alguém que nos é caro Mas ao mesmo tempo simplesmente não queremos abandoná-los Nós queremos continuar vivendo Mas também desistir e morrer Amor e ódio Melodia e Kalas Ela é maldição do Malperso para o mundo Kalas deve ser a oração Ela é a maldição e eu a oração Sim Eu não vou dizer com certeza se Malperso tem desejos ou pensamentos Mas alguma coisa me diz que é assim que é Kalas e Melodia, nós e eles Não tem como dizer quem vai vencer Se é que importa quem vai vencer Se tudo é só um jogo Determinado pela vontade de algum deus Será que tudo é um jogo que depende de um deus? As nossas custas? Somos só peões? Pegos nessa bagunça? Querendo ou não? Não, isso não é um jogo É um jogo Essa é a vontade de Malperso É a primeira e última decisão dele Colocando a si mesmo em jogo É a última luta pelos deuses que vão destruir É a última luta dos deuses que foram destruídos há mil anos atrás Ele está falando sério, acredita em mim Ó Eu acho que o Malperso de fato está querendo se vingar pelo que aconteceu Mas a Melodia, ela tem planos para o mundo E ela deve estar entrando em contradição com a vontade de destruição dele Bom, esse é o grande dia O fim da linha Ei, escuta, Mezenga Isso deve ser pra nós Deve ser o fim pra nós, né? Passamos por tanta coisa juntos Ah, e foi Ah, e foi uma bela de uma cavalgada, né? Obrigado Obrigado Eu te devo uma, Mezenga Ah, o mesmo, Kalas Estou feliz em ouvir isso Nunca teríamos conseguido sem você É verdade Quando Kalas traiu o grupo Naquela noite, lá na Floresta dos Espíritos Fico feliz que você tenha vindo Realmente feliz De qualquer maneira Tudo vai acabar amanhã Se vamos pará-los ou se eles vão acabar nos matando Todo mundo precisa dizer adeus algum dia Então antes que isso aconteça Vamos sair e vamos fazer um estrago Podemos fazer isso juntos, ok? Vamos indo, Mezenga Maluco Eu adoro o fato desse jogo ser em segunda pessoa Eu adoro o fato desse jogo ser em segunda pessoa, cara Tá todo mundo aqui, ó Mizuti Ah, família do Mizuti, cara Beleza Tá todo mundo bem Ah, mãe do Ki Beleza, tá todo mundo Obrigado, Mizuti Sinto muito que o Ki Te causou mais problemas Ah, beleza As pessoas estão dando Esse é o Ki Mizuti é realmente o melhor Eu acredito em você Grande Mizuti vai salvar o mundo Pode contar comigo também Ok Vamos falar com o chefe aqui Ah, que vista maravilhosa Ah, porra De novo Vamos falar com esse maluco aqui Conseguimos chegar acima das nuvens Mas eu me sinto inquieto Pra dizer a verdade Eu nunca falei com ninguém daqui Ah, você Se importa se eu ficar aqui Pode ficar, maluco Ah, a gente vai pra onde? Falar com a rainha agora Pra dar início, hein, Pazão Eu acho que é isso, né? É, vamos lá É agora, galera Estamos prontos Só fale Dê o sinal Muito bem Todos vocês para suas posições Eu desejo sorte Vamos dar o nosso melhor Sim, de fato Vamos nos juntar e destruir Por Nidre Vamos andar mais um dia Com a cabeça erguida Rainha Shelly Precisa da gente? Eu vou ficar bem Fiquem e proteja a rainha Corellia Tenha cuidado, minha rainha Você também Boa sorte, majestade E agora? É agora? Ah, é o dragão ainda É isso Cadê? O mundo inteiro chacoalhando, maluco Essa terra está se movendo Sim A última batalha começou Caramba, eles vão usar mesmo aquela estratégia O Anse O Império Sadalsud Diadema Anuenue É agora, maluco Todo mundo pronto? Em suas marcas Ou quando quiser A qualquer momento Sim, vamos começar Aquela menininha Aquela menininha Aquela menininha que queria ser sacerdotisa Está aqui atrás Em pensar que tudo deu errado até aqui Todos os artepatos divinos Para matar os deuses Deram errado Está faltando Está faltando uma ilha Está faltando a ilha do Império Não está? Não, não está funcionando Está faltando uma ilha O poder combinado de quatro continentes Não é o suficiente Pelo que parece Chegou o bicho Chegou o bicho Por que agora? Preparem-se Chegou o bicho, galera Então os demônios Estão atacando Droga O escudo ainda está O escudo ainda está levantado Eles nunca vão entrar Não está funcionando Não tem algo que possamos fazer Caralho Falhamos Esse é o fim da linha Pelo que parece Faltou o Império Não tão rápido Não tão rápido, pessoal O que é aquilo? Está vindo de Alphard É o poder do End Magnus deles Mas quem é? Com Geldoblame morto Quem seria capaz de invocar O poder de Alphard? Ah lá, os dois malucos Estamos em controle aqui embaixo Aime Essa ilha está em boas mãos Não se preocupem Folon O servo do Diácomo Fiquem firmes A luta só começou Homens do Geldoblame Georg nos deu o poder Do End Magnus Não se preocupe Podemos fazer isso Sim Vai ser bem fácil Obrigado Estamos contando com vocês Se esforcem Todos vocês Atacar Certo Sim Maluco Porradaria Será que vai faltar luz, mano? Tomara que não falte luz Para eu poder invadir o castelo Cara Essa foi difícil, hein? Por favor Só mais um pouco Estamos quase lá Será que o dragão vai morrer? Quebrou 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 um pedaço do escudo, né? Agora ou nunca Vamos Conseguimos Estamos contando com você, Kalas Todos nós Vamos nos juntar com você Logo, logo Cuidado, por favor Minha orelha está coçando Ai Preciso comprar um fone de ouvido nu Comentem no vídeo aí Hypem o vídeo Para poder comprar um fone de ouvido nu Cor Hydrae Castelo Cor Hydrae Ei Que que é isso? O que são eles? Ah não Os deuses? O que eles fizeram O Magnus? O Aqueles que eles fizeram O Magnus? Ah As partes do corpo Cabeça Braço Perna O que? Fantasma Os deuses? Isso está ficando Cada vez melhor Que bagulho louco Parece que temos mais problema Vamos ter mais problema Do que esperávamos O grande Mizuchi é invencível Totalmente Mas não contra fantasmas É uma exceção Não se preocupe Se podermos acertá-los Podemos vencê-los Tenho certeza? Positivo Eu odeio fantasma também O que? O que? Nada Vamos indo Não temos tempo Para histórias de fantasmas Caralho Olha isso aqui Vamos catar o tesouro Olha os bichos Que tem aqui dentro Cronos Blow Cronos Blow nível C Meu amigo Pera aí Cronos Blow nível 6 Que bicho é esse aqui? Vamos lutar com ele Tiro Tiro Luz Trevas 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 Vai tomar um diminuendo Diminuendo 1222 1220 Se eu não tivesse gasto Minhas cartinhas Ele estava morto Luz 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 Usa a boneca do ódio Luz Vai tomar o Aliens Fall Que é a habilidade nova do Mizuchi Eu nem sei que faz essa habilidade Vamos ver Caralho Caiu uma máscara Caiu uma máscara da Mizuchi Ok Tá E eu não tenho como ficar gastando carta aqui não Ele dá dano de fogo o inimigo né Pelo que eu pude ver Acho que eu não vou ficar matando todos os bichos não Assim como eu faço em Algumas regiões novas Eu vou só ignorar Se tiver muito inimigo Nossa Quase que eu morri Quer dizer Eu acho que esse negócio dá hit kill Esse Sea of Darkness Toma 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 Vai tomar o Fangs Dano de luz 1515 Ótimo Aquele ali vai morrer agora para as outras coisas Vamos ver Luz 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 Porrada Vai tomar o Intermezzo Toma Não morreu, cara Ah, morreu Caramba Bom, não são todos os inimigos que eu vou matar Provavelmente não dão nada de útil É, não deram nem item Ah, deixa eu tirar o fogo desse merda aqui Ah, eu vou direto para frente ou tem baú? Tem baú para cá Baú da felicidade Deixa eu ver Nível 5 Nível 6 Nível 4 Vamos lá Pronto Agora tem o skill nível 4 para usar com o Mizuchi Vamos direto Eita, mano Os bichos voando Não vou lutar com todos os inimigos Não sai Ah, pegou Acabou pegando ali na virada Ali, safado Ah, toma 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 Não vou ficar nem combando muito aqui Desgraça Ah, luz Luz Vento Vento Água Câmera Água Aliens Fall Morreu Vai tomar Tomou esmagado pela máscara Trouxa Ah, defesa Defesa Eita Beleza Defende tudo aqui Acabou para você Demônio Opa Tá bom Ele ataca duas vezes Interessante Mais um motivo para não ficar lutando com esse bicho Ah, toma 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 Vai tomar fogo Mistura o água com fogo mesmo e foda-se Deixa você na merda lá Quase morreu Ahn Luz Não tem o que fazer não Não tinha nada para usar aqui Ah, vamos lá Crono Crono Acho que luz e acabou, né Acabou Morreu Beleza Acho que um inimigo por sala tá bom E aí a gente chega no último chefe com um nível ok Eu acho que dá pra zerar sem ter nível alto aqui Olha isso Ó, eu vou pegar Essa Fire Drake Robe Ah, mano Mais um bicho não, jogo Vamos lá Veio mais um bicho Eu pensei que dava tempo de passar por ele sem agrar Pensei que tivesse tempo de passar sem o bicho tocar em mim ali Ahn Vamos lá Eu ver vento Luz Vou usar o Sorcery Seal Não vou conseguir usar o Elias agora não Caramba, não morre não Beleza, defendi tudo Tecnicamente tá tudo defendido, né Deixa ela bater pelo menos uma vez, não tem problema Ahn Defende Vai apanhar agora, trouxa Caramba, que apanhar sou eu Olha isso Só inimigo ignorante, cara Ahn, vamos lá É Forro Luz Voz Eu vou tacar o Fence of Light aqui Melhor do que gastar besteira aqui Pronto, acabou Cura o Kalas Vou deixar o Kalas topado, né Melhor deixar ele com a vida topada do que gastar uma besteira aqui Luz Moedinha Trevas Dark Flair Vai tomar o Elias Fall agora Vamos ver o dano que vai dar Defende Defende Esse bicho vai atacar duas vezes ainda Ô bicho chato Ahn Ele não tem mais Defende Não tem mais o que fazer Maldito Bateu em mim ainda Porrada Trevas Trevas Dream Blade Adeus Acho que Crono é o ponto fraco desse bicho também, né Deve ser Luz e Crono Morreu É, Crono Exatamente Demônios Tendem a ser fracos contra Crono Ahn Diabolos Vamos continuar Vou tentar não entrar em combate Eita Olha os guardas do presídio, galera Você sente o poder poderoso emanando do padrão no chão Lembra você de uma sensação como se estivesse confrontando deuses Ok Tem corredores para todas as ladas Tem como visitar até a igreja Por que eu deveria Eu vou derrotar esse bicho aqui Que ele é novo Esse bicho é que eu não conheço Então vamos lá Trevas Porrada Vou tacar aqui Pra poder combar com luz depois Eu vou precisar gastar aqui Beleza Oitocentos Ok Mesmo ele sendo forte contra trevas Ícone da fome O que esse bicho faz, hein Eu acabei de perder algum item Virou uma shock sword Uma espada Uma espada Caraca, virou 250, doido Forte pra cacete Virou uma espada pequena Água 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 Eu vou usar crono aqui, vai Crono Demônio é fraco contra crono, né Acho que eu vou usar só isso Pronto Matei 1.282 Não matou Caraca Bicho forte do cacete Doido Não tem nem o que fazer aqui Olha isso Eu vou tomar todo o dano dele aqui Maluco, olha esse bicho, cara 1.930... Caramba Bicho forte da moléstia Acho que ele tá morto aqui Morreu, morreu Nem precisei gastar nada Ahn, deixa eu curar o cara aqui Pra ele não morrer, mano Melhor manter a nossa vida cheia Do que gastar Gastar lá fora, né Do combate Eita Eita O bicho se O bicho se auto Finalizou ali Pra tentar me pegar Cara Deixa eu ver Cura 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 Será que eu tenho que matar todos? Eu vou matar só esse grandão aqui Pelo menos pra ver o que ele dropa, né Toma 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 Pronto Toma ataque de luz Beleza A luz e a fraqueza dele Ok Bota o porrada Pronto Vai tomar Sorcerer Charme Vamos lá Ok Defende Defende Não morra, Mizuchi Não morra, grande Mizuchi Caramba, doido Eu vou tomar um especialzão na fuça Olho na barriga Filho de uma égua 1.098 Mesmo eu defendendo quase metade, né Vamos lá Porrada Luz Crono Porrada Luz Porrada Crono Vamos ver um dano de fogo aqui Vamos ver o dano que vai dar Eu queria pegar o especial de Crono Não o dano Dano de fogo Ah, foi forte Tá morrendo Trevas Trevas Não tem mais amuleto Eu já morri agora Morreu Caramba Olha, eu vou dizer um negócio Se eu não tivesse feito todas as side missions e chego aqui em nível alto Eu teria apanhado Não vou lutar contra todos os inimigos ali Deixa eu vir aqui no deck do Kalas Por que que veio uma espada Tipo uma espadinha normal aqui Vou tirar esse patinho feio daqui Vou tirar essa espada daqui Esquisito, né Vamos ver aqui em Darkness Eu acho que tá bom, não tá? Vou colocar uns pombos de nível baixo Deixa eu vir aqui, ó Elemento Tem pouco Darkness Tem pouco Deixa eu ver aqui, ó Três Eu acho que três tá bom, né Deixa tipo três Darkness Deixa eu vir aqui uns negócios aqui, ó É... Defesa Eu vou ter que usar o Elmo aqui 86 86 Deixa eu ver 80 Beleza, mais itens de defesa pro Kalas Ahn Eu tenho que escolher um corredor aqui Pra qual lado eu vou aqui, mano? Eita porra Que bicho é esse? Eu vou lutar com ele Mas eu não sei que bicho é esse, não Deixa eu ver Luz Porrada Bufa ele com ataque E o especial Vou bufar ele só pra combar Beleza, ele é fraco contra a luz 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 Vento Água 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 Vento Vai tomar um Elias Fall Vai morrer aqui Pronto Pronto Vento e luz É o ponto fraco dele Ok, caiu uma Uma Flower Bud Esse item é horrível Serve pra nada Nossa, olha esse corredor aqui Doido Tá cheio de inimigo aqui Aqui, cara Windblow nível 6 Windblow 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 job Ih, falei 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 besteira Um, dois, três Eu acho que eu vou tirar um desse aqui Vamos tirar dois aqui Rapidão Vamos fazer o seguinte Tira dois Bota um desse aqui E bota defesa Eu acho que eu preciso de defesa Defesa É a melhor coisa que eu faço Tira dois fracos Bota um forte Depois põe defesa Ih, não é pra cá não É pra lá Opa, peraí Tem uma Orb aqui, ó Caramba, tio Eu não vi esse negócio Eu não vi que tinha um negócio No meio da sala Pra apertar, não Que estranho Vou ter que prestar atenção nisso Porque eu não me liguei Que tinha algo No meio da sala Pra apertar Que estranho, cara Ah, eu vou trocando a party Ao longo da exploração Pelo cenário, tá Ih, um chefão Será que eu tô pronto? Ah, luz Luz Maluco Tá funcionando Só tirão Vamos lá 1425 Ele não é imune à luz Ele também não é fraco Contra a luz Ele é neutro, né São pedaços de deuses Então o bicho é neutro Vai tomar um especialzão Mistura uns elementos aqui Eu espero me defender De seja lá o que for Que ele fizer Eu acho que essa parte do jogo Eu vou ter que derrotar Todas as partes do Malpesto Provavelmente, né Eu vou usar uma espadinha, vai Spark of Time É crono isso, né Eu acho que eu me Caralho Caralho Era dano crono Essa parada Olha o dano que ele deu na gente Vamos curar o Kalas aqui Bicho Ele deu 1300 e pouco Se eu não tivesse defendido tudo Eu tinha me ferrado aqui Não tinha? Vamos lá Trevas Ah, não deu Já era Vamos gastar uma carta aleatória Aqui pra liberar espaço Com o coitado da Mizuchi A coitada da Mizuchi Mano, esse personagem aqui Vai apanhar Já adianto que esse personagem Vai apanhar Não tem o que fazer Vamos usar um abacate aqui Pra ver o que que rola, né Não vai curar nada Mas vamos ver 1378 Tomei Deu paralisinho Desgraçado Fogo Vai tomar crono Vai tomar no crono, maluco Voz Vai tomar dano de luz, otário Vou ter que usar isso aqui Ah, eu não vou tirar o Kalas Em nenhuma ocasião, tá É o final do jogo Então eu simplesmente Não vou tirar o Kalas 1606 Ele é resistente a crono Beleza O crono é o elemento dele Então ele é fraco contra vento Vamos lá Água Luz Ah, mano Vou ter que misturar a porra toda Vamos lá Vou ter que misturar tudo aqui, cara Vamos lá Vamos dar crono nele Senão a gente não gasta as cartas da Mizuchi Vamos lá Tive que usar Nossa, só deu 500, cara Tipo, o dano foi bom O combo foi maravilhoso Mas o dano foi horrível Eu vou tentar defender o melhor que eu posso aqui Esse bicho é forte, hein Eu espero chegar no nível necessário Pra enfrentar o boss final No próximo episódio, né Caraca, paralisou geral Não deu aqui Vamos lá Trevas Trevas Ele não é imune a trevas, né Ué, não consegui usar Não consegui usar o especial ali O negócio no final Vento Trevas Água Vai tomar um Elias Toma 1180 Tá com a vida cheia ainda Esse bicho Não tá morrendo, não Selos de sanidade Me deixou confuso Filho da mãe Caramba, eu usei tudo Todas as roupas que eu usei Defendem pra cacete Ele vai agora Paralisar a Mizuchi No tempo Desgraçado Desgraçado Não, não paralisou não Funcionou Ah, vamos lá Trevas Trevas Fogo Porto Vai tomar Cano de fogo Cano de fogo Aê, toma Nojento Não anulei nenhum elemento Eu espero que você esteja morrendo Cara Vamos curar a Mizuchi Com isso aqui Mais o abacate Eu não vou usar o chá Pra eu poder me curar depois Ih, fudeu Vento, vento Esse bicho tá fudido No próximo turno Eu vou ter um combo insano Pra atacar nele Eu espero que batem Kaito os dois Tenha uma história decente Galera Caso eu vá trazer pro canal Eu espero não me decepcionar Com a história do segundo jogo Eu já aviso logo Que se eu me decepcionar Com a história do segundo jogo Eu vou dropar ele, tá Nossa, mil e quatro Beleza Menos mal Água Luz Água Água Porrada Água Luz Luz Água Vai tomar agora Especialzão de água Sinta ao poder dos canos Da Cedai Toma 1607 Toma Eu acho que não tem mais o que fazer Faltou carta aqui Toma Esforzando Ah lá tá fraco galera Tá, tá de joelho né Fraquinho Vai, fogo Fogo Vento Sóceres Chacrã Eu queria muito dar um dano Mais forte do que isso Mas eu pensei que fosse Vim outras cartas Não veio Tá morrendo ainda Mano Tá apanhando Ó, vamos lá Porrada aqui Porrada aqui Vai tomar dano de vento Vamos ver o dano Vai ser fraquinho Mas vamos ver Essas habilidades fraquinhas São muito boas De você ter no deck Porque elas dão um dano alto Se buffou Selo da vida Curou pouco hein Deve ter curado bem pouco Deve ter curado pouco Ele tá mancando Ele ainda tá sentindo Os danos ali Ó, água Água A boneca do óleo Vai tomar Mega Plunge Agora Tome isso Rio Grande Do Sul Morreu? Não morreu Caramba Caramba Não vai ser o suficiente não Faltou cartinha aqui mano Pra defender Vereza Ele vai morrer agora Eu tô falando isso há uma hora Já ele não morre Cura você Cura você Pronto O Kalos Não tinha nada pra usar ali Eu acho que o Agora eu mato Agora você morre Bicho Agora você tá fodido Irmão Não morreu 1181 Ele se curou mesmo Cara Naquela hora que ele usou A magia de cura Ele curou de verdade O bicho não tá usando nada Eu vou tentar usar Um negócio aqui pra gastar Porque matar Tá difícil Morrer que é bom Você não quer né Olha isso Doido Vou tomar Magia especial Vai tomar Esse especial É tão lixo Esse tal de presto Morreu Caraca Velho Vida pra cacete Doido Esse era Cabeça Era Red Esse daí Se eu não me engano Ah Ah não Ele era o 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 peitoral Caramba Quando você mata eles Acontece uma parada Abre uma área Caralho Bicho Inimigo forte Da porra Cara Vou ter que voltar Andando Eu não quero voltar Andando não Catão Eu ganhei O especial Não ganhei É pra quem Esse especial Que eu ganhei Opa É pro Gibari Ultimate Geyser É de água Beleza Coloca aqui Vamos voltar Andando Ah é Vou trocar A party Eu avisei Sai o Liud Volta o Gibari Sai Mizuchi Vem a Savina Agora a porradaria Vai estancar Gibari Savina É porradaria Na certa Cuidado aqui Pra não agrar Não Droga Porrada 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 Malouco Olha o tanto De soco Acho que acabou Pronto Toma Acabou Essas mãos Parecem a asa Do Sasuke No Naruto clássico Quando ele vira Servo Do Orochimaru Quem lembra Lembra Quem não Lembra É dele Vou defender O máximo Que der Aqui Vamos ver O que eu vou Conseguir Fazer Evil Eye Nossa O que que isso faz Dar dano Pensei que fosse Matar Vamos lá Vento Vento Porrada 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 Trevas Trevas Shoryuken Vamos terminar Com aquele Shoryuken Maruto Voltei a usar O Shoryuken Porque é uma Skill baratinha 1800 e pouco Beleza Toma Fogo Fogo Fruta Podra Errupting Flail Acho que ele Morre agora Pronto Morreu Eu sabia que a Savina Ia ser destruidora É foda Eu acho que eu vou Ter que colocar Um setem de defesa Ou de cura A Savina Porque já tem Fruta podre No inventário Dela Então vamos Vim aqui Savina Tira o peixe podre Daqui do inventário Que não vai ser útil Tira isso aqui Do inventário Tira essas Carnes podres Do inventário Pelo amor de Deus Tira esse Voz É o seguinte Defesa Descendant Tem que ser esse aqui Que é nível alto Vamos ver aqui Espírito Não Tem coisa que é muito ruim Pra ela Não vou poder usar tudo Não Amendoim é bom Deixa eu ver Peanuts Amendoim é uma coisa boa Mas Deixa eu ver aqui Talvez mais algumas luas de fogo Deixa eu ver aqui Acho que o dano de fogo É o maior dano Que ela pode dar Então Talvez mais alguns Danos de fogo Deixa eu ver aqui Água Vamos usar aqui Uma de água Vamos usar mais um negócio Aqui Não tem muito o que fazer Em questão de defesa Vamos pegar aqui Um caixão O caixão da resistência A morte Quando a gente usa Aquela luz Não estava da primeira vez Quando a gente passou aqui Deve ser o brilho Porque derrotamos aquele deus Derrotar os cinco Deve ser a chave Se quisermos E prosseguir adiante É óbvio né Todos os cinco É É o que parece Não temos escolha Ok Vamos vir aqui Visit the church Vamos vir aqui Opa os bonecos Espera aí Dois níveis Vamos upar todo mundo O Kalas vai ficar Na party forever Não vai sair Os outros eu até posso tirar Mas o Kalas Não vai sair não Salve o jogo Vamos se fuder Talvez eu deva ir Pro lado Agora né Nada aqui Vambora Acelerei Ah mano Mais bicho Vamos tomar cuidado Pra não agrar Esses bichos Que eu não quero Ficar lutando não Já deu pra ver Já deu pra ver que os bichos Aqui dão um dano Pesado na gente Ok Ok Tá Vou testar os lugares Pra ver onde é que vai dar Deve ter tesouro Pra gente pegar Então é melhor Eu fazer direitinho Se eu for ali em cima Eu vou parar Lá de novo Mas e se eu virar aqui Onde é que eu vou parar Se eu virar aqui Oh lá embaixo Cara Um bicho De costas ainda Beleza Bate 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 Fogo Fogo Usa a mulher Chorando De joelho Pra diminuir o dano Pronto Diminuímos o ataque Do bicho Quase matamos Fogo é o ponto fraco Do bicho É Legal Bom saber Vou usar tudo Que eu tenho aqui Caixão de gelo Ah Fogo é o ponto fraco Dela então Já que ela usou gelo Né Por mais que eu já tenha usado Beleza Se ferrou Então tá bom Toma Toma Explosive Paral Remo Explosivo Morreu Beleza Catei mais item Aqui Ativa Seja lá o que for Aqui Ah Fez aparecer um baú Cara Ok Fez aparecer um baú Aqui Será que se eu tivesse Ido no lugar do baú Primeiro Eu teria que voltar Pra pegar o baú Nossa Que rolê Seria um rolê Bizarro Né Tá Vamos lá Caramba Olha onde eu apareci Beleza Vamos ter que achar a sequência Que deixa eu pegar o baú Agora Vai bicho Será que eu tenho que matar Esse bicho Cara Acho que eu tenho que matar Esse bicho Se eu vier na frente É chefão Provavelmente Agora é o seguinte Eu tenho que ir pra esse lado Aqui Vamos vir aqui É o lado que eu não vim ainda Eu acho Olha só onde eu apareci Bicho O que que tem pra cá Opa Pra cá tem baú Nossa Que isso Cheio de mãozona Aqui Pra cá tem chefão Não tem Deixa eu fazer o chefão Primeiro Depois eu vou Atrás do baú Porque senão Eu vou ter que Enfrentar bicho Provavelmente E eu vou acabar Ficando sem vida Vamos enfrentar o chefão Depois eu cato o baú Ali Na volta Tá lá mano Todos tem o fogo No mesmo lugar Por isso que eu confundi Um com o outro Vamos lá Fogo Porrada Vamos dar Vanishing Grenade Já não vou gastar Muito tempo Aqui batendo Pra gente ter como Combar melhor 1729 É fraco contra fogo É ótimo saber Que ele é fraco Contra fogo Ele dá dano de água Vou gastar As cartas de água Aqui Filho da mãe Velho 1062 Safado Poto Mulher chorando Vento 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 Luz E vento Vai tomar Beleza Nenhum dos elementos É bom Contra ele Aham Aham Vamos lá O único elemento Bom contra ele É a luz Quer dizer É fogo No caso Toma Wearing Eu anulei com luz Sem querer aqui Ah vamos lá Porrada Fogo Porrada 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 Foi o melhor que eu pude fazer 1506 Ótimo dano Defende Defende Não tem mais o que fazer Eu não vou defender Eu vou usar água Depois Caraca Bicho 1644 Qual que é o especial Desse bicho Ele só dá laser Na cara Aham Fogo Prono É a única coisa Que eu pude fazer Beleza Fogo 100% O que você vai tomar Água 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 Dragon Uppercut Shou Ryuken Toma Beleza Vou ter que usar água Com a mulher também Tá vindo só água Apoie aí Trouxa Tirei foto ainda dele Só tá vindo água Doido De novo Água Água Trevas Água De novo Não vou usar mais nada Vou guardar Tomara que ele bata em mim Pra eu poder me defender Com algum personagem Usa aqui Usa aqui Ataque Defende com a mulher Defende aqui Defende aqui Aí Melhor coisa 1201 Meu Deus do céu Chatão Porrada 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 de fuego Vento Porrada Explosive Vai tomar Dano de fuego Toma Esse tá mais fraco Do que o outro Não tá O elemento Crono É mais difícil De conterar Pelo que eu tô vendo Vamos encerrar Vamos encerrar aqui Com combo de água E dar dano de fogo No próximo turno Nele Defende Defende Caramba Beleza Defende Defende quase tudo Vamos lá Não tenho o que fazer Droga Pensei que fosse Envir cartas úteis Mas não veio Vamos lá Trevas Porrada Trevas Vai tomar Crono Não tenho o que fazer Smash And tackle Toma Ah Foi um dano bom Vamos lá Carne Soco Mulher de joelho Erupting Flare Vai tomar Erupting Flare Erupting Flare Não deu dano Vamos lá Luz Água 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 Vento Vai tomar um porradão Putz Eu usei luz Eu sou um imbecil Eu não devia ter feito isso Porque eu usei água E luz Droga Gelo Gelo Só tá vindo gelo Cara Só tá vindo água Vai lá Mulher Meu amigo 530 Aí é foda Defende Selo da sanidade Deixou ela doida Mas acho que ela já é doida Agora sim Agora que ele bateu no Kalas Ele tá fudido Bateu no Kalas O maior erro dele Porque libera minhas cartas Olha isso Liberou minhas cartinhas Pra usar o que em mim? Malu Olha o dano dele Ice Burst Defende Vamos lá Porrada 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 Vai tomar Meu 1499 Desgraçado Toma 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 Vai tomar fogo Caramba Bicho É o teu fim Agora? Não Vai morrer no próximo Provavelmente Fogo Fogo Aí é foda Morreu Toma Sabina Triturou ele Com porrada Morreu Morreu Ele é o Bo E eu ganhei Um item de porrada Provavelmente É da Sabina Esse item Nada pra cá Nada Pra cá Eu acho Que é da Sabina Esse item Tenho quase certeza Não, não é não Opa É pro É pro maluco Aqui ó Final Pro Mizut Acho que Veio alguma Coisa Não Deixa eu ver Aqui Vou ter que tirar Os negócios Aqui pra Colocar Os negócios De defesa Qual que foi O negócio Que eu ganhei Que eu não me lembro Cara Eu realmente ganhei Um negócio Ah Pro Gibari Porra É o Ultimate Gazer Vamos ver Aqui em party Tira a Sabina Coloca o Lude Vamos lá Ligeirinho Zoom Ligeirinho Rápido Aí Bom Aqui eu tenho que descobrir Como é que pega os itens O portal vermelho Deve me levar Pra saída vermelha Então vamos lá O portal vermelho Com certeza É saída vermelha Aê Tá lá Wind Guardian O que isso faz? É de quem isso aqui? Ó É pra mim É pro Kalas Ó Pera aí Elemento Vento Deixa eu ver Eu realmente não tinha Um ataque de vento poderoso Bota aqui Deixa eu ver aqui Elemento Vento É Vamos colocar Esse Yel aqui Beleza Ah mano Ah não Apareceu um demônio Nas minhas costas Aí é foda Do nada Do nada o demônio Nas costas Da gente ali Cara Não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer Defende o melhor que eu pude Ele vai atacar de novo Que eu sei Não sou trouxa Nem nada Ai Pode bater à vontade Aí trouxa Bate Vai Aqui tem coragem O do meio Tem que morrer rápido Depende Usa o bolo Pronto Aumento o ataque O do meio Tem que morrer rápido Ah mano Tá sacanagem Eu vou manter O abacate aqui Pra curar Seja lá o que for Maluco Olha isso Cara Que negócio Chato Cara Que merda Bate Luz Toma 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 Acho que eu finalizei ele agora Não preciso ficar usando mais nada não Vamos ver Aê Desgraçado Toma 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 Vai tomar um Crystal Shot agora Ele foi congelado Ótimo Congelamos um Congelamos um Vamos focar o que tá descongelado Porradaria Não vou conseguir me curar Tomara que ele Nossa Ele vai dar um Especialzão Ferrado Estou ferrado Congelou o Liud Caramba Eu congelei um deles Ele congelou um dos meus Beleza Deixa eu ver Não tem o que fazer Cara Olha isso Eu só posso Tacar cura No personagem Vamos lá Porrada 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 Trevas Morra Morreu Morreu ou não morreu Ah não morreu Não Ah cara Que isso O ataque Que que ele fez Esse bicho aí Ele usou alguma coisa Chamada Pass Não entendi Ahn Vou ter que misturar Um elemento no outro Aqui Quer ver Toma Tive que misturar Um elemento no outro Smash and Tackle Desgraça Ele é da puta Tá congelado ali O outro ali Vamos lá Luz Luz Ah mano Acabou aqui Não tem Ah morreu Caraca Que sorte Olha o tanto XP Olha o tanto de esforço O bicho apareceu Nas costas da gente Aqui do nada Vou comer uns kebab Cadê aqui Cadê Beleza Savina Precisa de cura Também Coitada Vamos lá Vou ter que Cai na porrada Vamos lá Toma Ah mano Tá de sacanagem Eu vou usar Todas as curas Aqui Eu vou usar Todas as curas Aqui Pronto Taca tudo que for Cura Aqui Só de sacanagem Fogo Trevas Gládio Trevas E fogo Vai tomar Ela é fraca Contra Fogo Então toma fogo Nossa Tomou um dano Bom hein Eu só queria Poder dar um debuff Nela Para não prejudicar A gente Defende Defende Em guia Pronto Bate de novo No Kalas Minha filha O Kalas Poder se defender Vai ser ótimo Ah bateu No outro Não foi tão ruim Mas tudo bem Vento Vento Vou tacar só Vento Vento Ah Veio fogo Obrigado Ok Nossa Só porrada Caralho Morreu 1583 Se fudeu Vai Brinca com o Gibari Brinca com o pescador Ele tem duas esposas Uma mulher albina E uma mulher morena Beleza Vamos voltar aqui Pronto Voltamos E o Gibari Ganhou um item Bom aqui Vamos tirar um remo Aqui Deixa eu tirar Outro item Aqui Fraco Vamos colocar esse bolinho Aqui da defesa Muito útil Very useful Aí Correndo rapidão A gente passa Ó Tem duas luzes Aqui já Vamos salvar Aqui nos progressos Para não se ferrar E bom galera Eu acho que eu vou encerrar Por aqui Eu vou estar dividindo Castelo de Cor Hidrai Em Duas ou três partes E eu provavelmente Esse jogo provavelmente Vai ter um encerramento longo Como a maioria dos RPGs Obrigado por ter assistido Fui Eu vou estar tv Tch A gente passa Um ano Um ano